Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo antes da nossa live do jogo, eu espero que todos possam entrar lá na live do jogo pra gente ficar trocando uma ideia antes da partida. Sei que tem a galera que vai pra Arena da Baixada, mas pode ficar ouvindo, pode ficar interagindo ali com a gente. Mas eu tô aqui pra gente falar sobre a última chance, a luz no fim do túnel da temporada do Atlético, podemos considerar assim, porque é dessa maneira que eu vejo a Copa Sul-Americana. E, gente, o Atlético, eu posso afirmar pra vocês que ele tá muito mais perto da eliminação do que do título. E é muito fácil dizer isso porque todos os clubes estão nessa situação. É um cenário eliminatório que você, perdendo, você tá fora. E você precisa ganhar, 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 ganhar pra ser campeão. Então, o que eu tô falando aqui é uma obviedade. Mas é uma obviedade que pode mudar. É uma obviedade que, dependendo de como o Atlético lida com a competição, dependendo de como o Atlético, quando eu digo Atlético, diretoria, torcida, os próprios jogadores abraçam a competição, as vitórias, elas não são impossíveis. A sequência de vitórias não é impossível. O título não é impossível. Eu vou pra esse jogo contra o Serro Portém, confiante que a classificação vem, que a gente vai entrar nessas oitavas de final, e que a partir das oitavas de final a gente começa uma contagem regressiva de sete jogos pra ser tricampeão das Américas. E eu acho que um título, ele não nasce na final. Um título, ele nasce quando alguma chavinha vira dentro da competição. Pra mim, em 2021, por exemplo, a chavinha virou depois do jogo contra a LDU. Em 2018, não sei, Bahia, talvez, que a partir dali o Atlético começou a entender que a possibilidade de título era real. E eu acho que o jogo contra o Serro pode ser um desses jogos, que a gente vira a chavinha e a gente entende. Esse título pode ser uma possibilidade pro Atlético, dependendo dos encontros ali, de chaviamento, quem for passando, quem não for passando. Por exemplo, a gente tem Corinthians e Bragantino, só vai passar um. Se eu não me engano, tem Cruzeiro e Boca, tem Rosário e Fortaleza. São confrontos que, cara, vai saindo gente importante, gente irrelevante do torneio. E caminhos podem ir se abrindo pro Atlético. E pra esse jogo contra o Serro, o sentimento que eu tenho, a esperança que eu tenho, é de um Atlético diferente. Foi o que eu tô falando, assim, nessa preparação pro jogo como um todo. Se o Atlético entrar em campo e mostrar que é mais do mesmo, dificilmente a torcida vai abraçar, dificilmente a gente vai chegar longe na competição. Mas, por tudo que eu consigo acompanhar do Atlético, que eu recebo do Atlético, que eu divido com vocês do Atlético, alguma coisa diferente começa a acontecer no clube a partir do trabalho da nova comissão técnica. Algo diferente no sentido de ideia de jogo, no sentido de posicionamento do Atlético dentro de uma partida. E eu quero ver essa diferença começar a impactar o campo. É normal que a diferença interna, ela seja no início e depois que a gente comece a ver no campo. Mas é aquilo que a gente sempre fala. O campo, ele reflete os bastidores de um clube. E o Atlético começa a ter bastidores melhores. O Atlético pode entrar em campo e ser eliminado contra o Serro. Mas eu acho que o grande desafio do Atlético é acreditar nesse processo que está acontecendo. Na live da manhã vieram comparar Fortaleza e Atlético. A diferença de Fortaleza e Atlético não é o elenco, não é a torcida, não é o estádio. É o fato do Fortaleza ter um trabalho de 3 anos, 4 anos e a gente ter um trabalho de 15, 20 dias. Isso impacta, isso gera uma série de problemas para quem tem um trabalho mais curto e uma série de benefícios para quem tem um trabalho mais longo. Então, esse início de mudança do Varim, em um clube que está abarrotado de vícios, em um clube que está abarrotado de problemas, em um clube que está abarrotado de questões, é algo muito pequeno. Mas pode ir engrandecendo. Eu espero que o torcedor que vá hoje para a Arena da Baixada, ele comece a cumprir essa narrativa da Copa Sul-Americana. Ontem, por exemplo, teve Palmeiras e Fluminense no Maracanã. Ficou muito claro como o fato da torcida do Fluminense ter comprado barulho de tirar o time da zona de abaixamento foi fundamental para um fraco Fluminense, ou um frágil Fluminense, por tudo que vem acontecendo, ter criado até algumas situações, mas no final das contas, a vitória saiu muito no grito da torcida, que o grito da torcida do Atlético possa fazer a diferença. E que dentro de campo, a gente tenha um Atlético muito mais corajoso. Eu acho que principalmente em Copas, onde o jogo tem uma bagagem emocional muito maior, a coragem é fundamental. E acho que o Atlético, volto a dizer, tem armas para ser um time corajoso. Eu acho que o Atlético, volto a dizer, tem personagens que podem transformar o Atlético num candidato ao título. Isso não é à toa. Canob é jogador de campeão sul-americano. O Fernandinho é jogador de campeão sul-americano. O Thiago Heleno é jogador de campeão sul-americano. E vários outros ali. E vários outros. O Mastriani, o Julimar, pelo que está rendendo, o Christian. O Atlético tem um bom time. E o Atlético já foi campeão com menos. Isso que fica muito na minha cabeça. A gente nunca precisou de elenco estrelado ou elenco milionário para ser campeão. O Atlético, em muitos momentos, conseguiu entregar um alto nível de competitividade com menos. E acho que é isso que a gente tem que buscar. O exemplo que a gente tem que buscar não é o Flamengo, não é o Palmeiras. Não são esses clubes que gastam horrores. O exemplo que a gente tem que buscar é o próprio Atlético. Que se superou, que foi se estabilizando, que foi crescendo, que foi superando dificuldades. Com as condições que tinha. Isso fez o Atlético chegar numa condição de brigar por coisas grandes. De ganhar coisas grandes. Então é um sentimento em um dia de Copa, em um dia decisivo. Em um dia que pode ser extremamente relevante para o cenário como um todo. Que esse espírito, ele seja revivido de um Atlético que briga com menos. De um Atlético que briga. De um Atlético corajoso que luta. Enfim, eu queria fazer esse vídeo muito mais para trazer uma perspectiva positiva para vocês. Eu quis trazer esse vídeo muito mais para trazer essa visão de Cara, ainda existe uma luz no fim do túnel pré-temporada. Essa luz pode estar fraquinha, mas ela pode ir se fortalecendo ao longo do caminho do Atlético na Copa Sul-Americana. Mas para isso, volto a dizer, não tem segredo. Tem que ganhar jogos. Tem que ter uma defesa mais estável. Tem que ter um ataque mais eficiente. E que o Atlético consiga buscar esse cenário jogo a jogo que comece contra o Serro Portem. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.